Música Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Hoje o Brasil está unido na luta contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. Em Brasília, o presidente Michel Temer conversou e alertou por meio de videoconferência os secretários de saúde dos estados. O presidente também fez um apelo à população para acabar com os focos do mosquito. No Dia Nacional de Combate ao Mosquito Transmissor da Dengue, chikungunya e zika, o presidente ouviu dos representantes dos estados como estão as ações em todo o país. Ao final do encontro, conversou com jornalistas e disse que conta com toda a população no enfrentamento ao Aedes aegypti. O Brasil todo está mobilizado para evitar os malefícios que o mosquito causa à saúde das pessoas. Que toda a população brasileira, todo o povo brasileiro, possa integrar-se nessa campanha. Convenhamos, é uma campanha importante e que não tem grandes dificuldades, porque basta que cada criança da escola, cada adulto chegando em casa ou no seu trabalho, verifique se não há ali água empoçada, que é normalmente o fator gerador da larva e depois do mosquito. A reunião na Sala Nacional de Coordenação e Controle é periódica e faz parte dos esforços conjuntos do governo federal, estados e municípios para prevenir a dengue, a chikungunya e o vírus zika. Diversos setores do governo participam do monitoramento. Nós hoje possuímos salas, os moldes que existem aqui no nível federal, dos 27 estados e em cerca de 1.900 municípios. Então, com esses vídeos a gente consegue monitorar não só indicadores entomológicos, mas também as ações que são planejadas e traçadas no nível federal e disseminadas para estados e municípios. E com a chegada do período de chuvas, o governo federal intensifica os esforços no combate ao Aedes aegypti. Além da campanha que conscientiza a população sobre a importância dos cuidados preventivos, o Ministério da Saúde apoia estados e municípios nas ações de combate ao mosquito. Além das repassas mensais, nós gastamos em 2016, aproximadamente, estamos terminando o ano, mais de 2 bilhões de reais no combate nas ações de vigilância e saúde, como também no combate ao vetor. A distribuição de veículos, distribuição de insumos para diagnóstico, distribuição de inseticidas, de larvicidas. E em Brasília teve pente fino na esplanada dos ministérios. Tudo para acabar com os focos do mosquito. Larvas de mosquito em vasos de plantas na mesa de trabalho? Sim, é possível. Por isso, no Dia Nacional de Combate ao Aedes aegypti, cada canto do prédio do Ministério da Saúde foi checado. Nada escapou aos olhares atentos dos agentes. Aqui em Brasília, cerca de 40 pessoas, entre agentes da vigilância sanitária e bombeiros do DF, fizeram uma vistoria interna e externa nos prédios da esplanada dos ministérios. A ideia é reforçar a importância de que cada um faça a sua parte no combate ao mosquito Aedes aegypti. Às vezes nós deixamos passar, inclusive no próprio local de trabalho. Daí a importância dessas ações e as ações de mídia. Na minha casa eu não tenho muitos focos, mas nas casas dos paredes mais próximos a gente passa a ter um olhar mais aprofundado. Olhando as plantas, retirando aquela água acumulada, fazendo a limpeza das calhas, isso a gente tem uma preocupação, sim. A gente sempre imaginava que era uma coisa que estava distante da gente, né? E a gente vê que assim, não é. Está muito próximo. Qualquer espaço, qualquer oportunidade que a gente deixa, ele chega. Para ajudar nas ações de enfrentamento ao Aedes, o Ministério da Saúde também distribuiu 150 carros em todos os estados do país. Dois deles foram entregues nesta manhã em Brasília. Esses dois veículos que hoje foram entregues vão nos ajudar a levar nossos agentes até as casas para fazer a orientação, a verificação, a pesquisa de focos de dengue. Nós temos várias linhas de ação a dengue, contra a dengue e a ida às casas é importante. E essa parceria com o Ministério da Saúde, que tem nos enviado inseticidas, tem enviado biolarvicidas, larvicidas para o controle químico dos vetores, é muito importante. A mobilização contra o mosquito conta com atividades em todo o país. São mais de 266 mil agentes comunitários de saúde e 60 mil agentes de controle de doenças. O nosso compromisso no dia de hoje é de mobilizar ainda mais a população. Para isso, todos os entes públicos estão nas ruas, estão nos estados, estão nos municípios, trazendo a população, mostrando que o combate ao vetor é a melhor forma de evitar as doenças. A intenção do governo é sensibilizar as pessoas para que todas as sextas-feiras elas tirem um tempinho para fazer uma faxina contra o mosquito, seja em casa ou no local de trabalho, como explica o Ministro da Saúde, Ricardo Barros. Estamos iniciando a campanha toda sexta-feira, dia de combate ao mosquito, é o hashtag mosquito não. Estamos convocando cada brasileiro para nas sextas-feiras eliminar o mosquito, buscar os focos, eliminar os focos. Não tem foco, não tem mosquito, não tem mosquito, não tem dengue, chikungunhas e cadete. Precisamos, assim, cuidar melhor da saúde dos brasileiros. Convoco a cada um, assuma a sua responsabilidade para que a gente possa eliminar o mosquito que transmite dengue, chikungunhas e cabelos. Não ao Aedes aegypti. Vamos falar de outro assunto agora. Neste fim de semana tem prova do Enem em todo o país. Vamos ao Palácio do Planalto saber os detalhes com o repórter Paulo Lassalva, que já está aqui comigo. Boa tarde, Zé Luiz. Neste fim de semana, mais de 277 mil candidatos vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio. Eles ficaram impossibilitados de fazer o Enem no primeiro fim de semana de novembro, porque escolas estavam ocupadas por estudantes no país. Segundo o governo, mais de 60% desses alunos, desses estudantes que vão realizar as provas neste fim de semana, já sabem onde vão realizar as escolas que vão realizar o Enem. Em São Paulo, o ministro da Educação, Mendonça Filho, que participou do Dia Nacional de Mobilização e Combate ao Aedes aegypti, falou sobre o Enem. Nenhuma possibilidade de cancelamento do Enem, já afirmamos ontem. Todo o processo de investigação que apura tentativas de fraude no Enem foi deflagrado a partir de uma articulação da Polícia Federal com o Inep. O Inep atuou para identificar potenciais fraudadores e potenciais beneficiários das fraudes. E, evidentemente, o resultado dessa investigação é o que está sendo apurado do próprio inquérito, nos inquéritos que envolvem a liderança da própria Polícia Federal. Efetivamente, os órgãos do Ministério da Educação, especialmente o Inep, junto com a Polícia Federal, atuarão neste sábado e domingo para que a gente possa identificar qualquer tentativa nessa direção, sabendo que quem for pego será desclassificado, eliminado do Enem e punido de acordo com a legislação criminal vigente. E o presidente Michel Temer sancionou a lei que modifica parte das regras do Fundo de Financiamento Estudantil. A partir de agora, as universidades particulares ficarão responsáveis pelo pagamento das taxas administrativas, que correspondem a 2% dos valores financiados. Até a sanção da lei, o governo era responsável por isso. O pagamento deve ser feito diretamente aos bancos que operacionalizam o FIES, como, por exemplo, o Banco do Brasil. Eu volto com você no estudo, Zé Luiz. Obrigado, Paulo La Sálvia, pelas informações. Bom trabalho para você. E esta edição do Repórter NBR termina aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Música